ESC 110, na região do Ferro Velho Venera, como é conhecido, ou a curva do Brumiller, aproximadamente nessa área aqui. Esse é um caminhão que colidiu nesta manhã com um veículo C4 de Guaramirim parado lá no fundo. Olha o estado em que ficou o caminhão. Nós vamos até lá no fundo para você ver o estrago causado nessa colisão. Olha só, o rodado do caminhão foi arrastado para trás. Movimento na rodovia. A área aqui já está isolada. Pedaços dos carros, do caminhão e do automóvel, do carro. Uma roda do veículo. E aqui o local do empate. Bombeiros prestando o atendimento. E aqui o veículo com placa de Guaramirim. Nesse momento, os bombeiros fazem o atendimento às pessoas que estão no interior do veículo, aparentemente uma pessoa só. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.